Ó Deus amado e querido, nós entramos na Tua presença, Senhor, com a certeza que o Senhor ouve e atende a nossa oração, tendo a certeza que o Teu poder não se limita a tempo e espaço, que o Senhor toca nesta vida agora, libertando, transformando e mudando essa história, porque existem forças invisíveis, forças espirituais do mal que tem atuado nesta vida, que tem oprimido este coração, que tem plantado sementes ruins neste coração, nos pensamentos desta pessoa, esta pessoa que se encontra abatida, deprimida, angustiada, sentindo dores, mas são dores que remédio não consegue resolver, que o médico não consegue diagnosticar, forças espirituais do mal, forças invisíveis, tem tocado na cabeça desta pessoa, por isso ela sente fortes dores, ela sente fortes dores de cabeça a ponto dela quase enlouquecer, esta pessoa que sente um peso nos ombros, uma dor nas costas, um peso nas pernas, toda sexta-feira a perna incha, toda sexta-feira ela se sente perturbada, ela se sente impelida para beber, para encher a cara, para usar drogas, porque ela tem sido dominada por forças espirituais do mal, toda sexta-feira é uma briga, é uma confusão, é uma discórdia, porque ela se sente, porque ela tem sido vítima de espíritos malignos, Deus, ó Deus, traz a libertação para esta vida agora, muda a história desta pessoa, transforma com teu poder e repreenda este mal, e repreenda esta obra do mal, esta força do mal, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo espírito maligno, eu te repreendo obra espiritual do mal, eu te repreendo força invisível, que atua, que destrói, que mata, que seja repreendido agora, que seja desfeito agora, em nome de Jesus, e saia, saia para nunca mais voltar, e que a paz do Senhor venha imperar neste coração, que o milagre aconteça, que a mudança aconteça, de uma vez por todas, Pai, eu também te peço que o Senhor visite os hospitais, trazendo cura e libertação, guarde os profissionais de saúde, os profissionais da segurança, guarda, Pai, esta pessoa que depende do transporte público, que sempre está lotado, faz cessar esta praga, faz cessar este mal, Senhor, guarda, guarda, os rodoviários, os que trabalham também no transporte público, no comércio, que se arrisca todos os dias, proteja os nossos idosos, proteja, Senhor, esta pessoa que faz parte do grupo de risco, transforma com o teu poder, transforma com a tua unção, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado, é o que eu te peço e determino em nome de Jesus, abençoe também o copo com água, que esta água seja um santo remédio para trazer a cura, libertação e transformação para esta vida, e quando esta pessoa beber desta água, que ela sinta o renovo, a cura, a libertação e a transformação, pois é isso que eu te peço e determino com a certeza que o Senhor ouve e atende a nossa oração, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, todos que creem digam amém e graças a Deus. Beba da água, seja curado, seja liberto, seja abençoado pelo poder de Deus, e saiba que este amigo que vos fala, pastor William, estará sempre orando por você, porque a sua luta é a minha luta, porque a tua dor é a minha dor. Senhor, assim que você ouvir esta oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, e se você crê nesta oração, responda com amém, porque o que é ligado na terra, é ligado nos céus, em nome de Jesus.